Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumarias Tem Falência, eu sou Vanessa Brandão e hoje vamos falar de um perfume que muita gente gosta, muita gente a usa, muita gente usa como assinatura mas antes, quero o Tico me dar para já curtir esse vídeo para me ajudar com a divulgação se inscrever no canal para não deixar de receber as notificações dos novos vídeos e entrar no nosso grupo do Facebook Perfumarias Tem Falência então vamos ao perfume Cassino Billion Blue Jack For Men gente, esse perfume eu comprei no escuro, eu confesso, eu digo para vocês não fazerem mas às vezes mamãe faz, né, porque nem sempre tem provador, o perfume está lá, está barato, a ninguém, a gente vai e compra ele é classificado como aromático fougé, certo, para mim esse perfume é um aquático eu não vejo ele como fougé, porque a família fougé, na verdade, tem bem uma polêmica na hora de definir porque fougé significa samambá então, um perfume fougé seria o que você imagina aí pelo biografia, seria o que você imagina pelo Quasa, Quora, esses perfumes mas para mim ele é mais um aquáticozinho então o que me chamou a atenção nele é a cor, azul é a minha cor preferida, eu amo azul, sou apaixonada então ele estava lá, estava na promoção, foi um dos primeiros que eu comprei, depois que eu já tinha começado a coleção então esse perfume tem mais de um ano ele está mais ou menos aqui eu dei uma segurada porque eu tenho provado outros perfumes eu tenho me aventurado em outras essências então ele ficou um pouquinho de lado esses dias tanto que ele é um dos últimos que eu estou gravando pelo meio da linha masculina então ele é um contratipo do Eternity de Calvin Klein o que eu não me conformo nesse perfume é que o Eternity ele é todo transparente embora, sinestesicamente falando, questão de cor eu imagino que ele realmente tem essa cor amarelada o azul não combina para mim o azul ao meu nariz é mais para perfume fougé mesmo para mim não combinou a questão de cor isso gente, eu falo de design, para mim é importante então eu acho bem bacana estar mostrando para vocês a minha opinião sobre similaridade o Billion do Jack e o Eternity masculino são parecidos? são gêmeos, assim, muito, muito parecidos mesmo eu gosto sempre de estar provando os dois para estar trazendo a opinião mais fiel para vocês e realmente se parece muito toda essa linha Billion da Paris Elysée eles acertam muito no que se refere a similaridade para mim é uma das melhores linhas que ele tem Billion é sempre bom você está dando uma olhada, está dando uma atenção especial no que se refere a Paris Elysée realmente foi uma linha bem sucedida agora sobre projeção e fixação eu preciso ser bem sincera com vocês esse perfume ele não é dos que mais projeta não só esse como o próprio Eternity então assim, eu acho a projeção dele bem tímida eu acho ele um perfume para você usar em casa tranquilão, você se sentir perfumado muitas vezes um dia que você já usou tanta coisa você quer mais dar uma relaxada sabe aquele, porque eu viajo muito eu não sei se é o caso de vocês mas eu viajo muito, pego estrada e tudo e às vezes o que eu quero é simplesmente tomar um banho passar um perfumezinho leve simplesmente ir no cinema fazer alguma coisa bem leve ou até mesmo assistir o Netflix que eu amo e ficar de boa é um perfume para ficar de boa então não acho que é um perfume para balada não acho que é um perfume para você passar de manhã e ele ficar o dia todo então para mim ele é um perfume relax é um perfume fresh é um perfume que eu coloco na categoria fresh porque ele é bem assim, despretencioso é isso, ele é um perfume despretencioso ele fixa bem, vai lá ele fixa um pouquinho mais de 4, 5 horas mas não é aquele perfume, perfumão que às vezes a gente compra tipo, perfumão, sabe? porque eu acabei de gravar ele ele está aqui do lado então assim, são bem diferentes então não dá para comparar aqui o Lujac é mais light mais tranquilão é digamos que ele é um Cicca One mais amadeirado o Eternity, né? ele é tranquilo tem aquela vibe clean do Cicca One mas aí ele é um pouquinho mais sério ele não é tão despojado como o Cicca One então é mais ou menos isso que eu sinto ele é bem tranquilinho clean é um perfume que se vale a pena ter na coleção sinceramente, a Paris Elyse tem melhores mas se você quer colecionar para ter toda a linha Billion para ter toda a linha Vodka é bacana de se ter mas te garanto que ele não vai ser os seus primeiros tops ele não vai ser aquele perfume que vai estar na frente você nossa, hoje se eu não usar Billion Blue Jack não vai rolar não é assim eu estou dizendo isso muito sincera, gente não é assim ele é bem tranquilinho assim como também você pode se apaixonar ele pode ser sua assinatura mas para mim é isso, certo? quanto a preço é aquele velho preço da Paris Elyseu você vai encontrar no máximo R$59 se encontrar mais que isso está caro pelo menos a época que eu estou gravando esse vídeo que mais tarde a gente não sabe a situação que pode estar e eu recomendo sempre a minha vendedora exclusiva Jordânia Alves vai estar aqui o WhatsApp dela vendedora honesta faz condições especiais para quem é seguidor do canal está lá no grupo então você entra em contato com ela fala que viu aqui o vídeo e diz olha eu quero o Billion Blue Jack quanto é que está quanto é que é o Fred esse tipo de coisa e ela resolve para você gente quando eu tenho menos perfumes porque eu sempre digo à medida que eu vou comprando perfume vai ficando mais difícil mas quando eu tenho menos perfumes ele tem uma posição de mais destaque na minha coleção à medida que outros cheiros vem chegando a gente vai conhecendo outras linhas também ele está ficando um pouquinho mais coadjuvante as ocasiões para se usar ele é realmente dias mais freshos dias mais clean um domingo um almoço de família uma coisa que você não quer incomodar você quer passar um pouco mais desapercebido elogia os poucos tá apesar que ele já está aqui já está aqui mais ou menos eu nunca fui muito elogiada com ele não e para encerrar vamos falar das notas para vocês ficarem sabendo nas notas de entrada nós temos lavanda bergamoto e limão essas três notas elas vão dar primeiro que elas são as mesmas notas de entrada do Green Bond então aquela sensação de roupa lavada do conforto da lavanda do gostosinho do limão vai realmente se parecer bastante no coração nós temos a flor de laranjeira o lírio do vale o coriandre e o zimbro que também são as mesmas notas de e-mail do Billion Green Bond que é o contrato do Armand e no fundo nós temos Jacarandá Sandalo Musque e Amba qual a diferença entre esses dois perfumes já que eu falei tanto se vocês quiserem o vídeo comparar a triva entre os dois deixe aqui nos comentários tá mas é que esse é um pouquinho mais amadeirado ele tem uma pegada menos fresca por si só sabe o Green Bond dele é mais verde ele é mais sabe o Billion Blue Jack não ele consegue ser um pouquinho mais aquático um pouquinho mais madeira um pouquinho mais altado para o que a gente já conhece da perfumaria masculina então pra mim eu dou uma nota desse perfume de um sete e meio oito oito pra ser legal né então provem antes de comprar não recomendo blind porque pode ser até que você tá esperando uma coisa até por essa questão da cor e o perfume ser outra então essa é a minha sincera opinião então me fala aí nos comentários se você já usou esse perfume o que você acha dele você ficou com vontade de comprar me conta aqui eu quero saber de tudo um beijo tchau tchau